Música Quando eu tive a ideia de fazer o projeto, tudo era meio distante, assim, às vezes. Assim, falar, ah, adaptar um filme alemão e tal. E aí hoje é muito interessante, assim, vendo tudo acontecer, assim, sabe? Vendo o Rans, tá no Brasil, as intervenções urbanas, essa coisa de pensar um espetáculo de teatro que seja mais do que um espetáculo. Música É um espetáculo muito rico que faz refletir bastante, assim, me fez refletir muito durante os ensaios e espero que o mesmo aconteça com o público. É uma peça que não é maniqueista, você não mostra um vilão e um mocinho, né? São pontos de vistas e argumentos muito bem fundamentais. Música O que dá certo é que sobrevive em nós, que nos fortalece. Estou falando de mudar a sua vida, eu não estou falando de derrubar o sistema, por enquanto. E aí? Deu o primeiro passo sozinho. Enquanto ele abre, por segundo. Música Aí tem uma hora que quando invade a casa, o público participa dessa invasão. E outra coisa também é que quando acaba o espetáculo, o público pode deixar mensagens revolucionárias no painel que fica lá embaixo na entrada do teatro. A gente utilizou, não só diversos ambientes, como diversas formas, o vídeo ajudando também, o que eu acho que faz parte um pouco até da tradição aqui do Oi, essa utilização de outras mídias, utilização de outros espaços. É um lugar que abre pra isso, que é muito bacana essa interação. Música Vocês não precisam fazer isso. Fujam, só pujam, a polícia não vai saber, ninguém vai saber. Tão maluco! Eu vou ser pela sua cara de um burtinho de merda! Música É uma peça que traz uma reflexão, traz um embate ideológico muito interessante, mas ao mesmo tempo tem todos os ingredientes de uma boa peça, de um bom entretenimento. Quer dizer, ela tem romance, ela tem suspense, ela tem o que de tensão, de aventura. E acho que é um enredo surpreendente pra quem não viu o filme e pra quem viu também. Música Seus dias de parkoura estão contados dos educadores. Música